Essa mulher tem fogo no facho Essa mulher tem fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ser macho De ovo casado, largado, solteiro Ela pega tudo e não é por dinheiro Caiu na rede e não deixa escapar Ela gosta da fruta e tem que provar Come esse lambuza e aquele alvoroço E até o caroço ela não quer deixar Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ser macho Eu fiquei sabendo que um amigo meu Caiu na mão dela e o coitado sofreu O pega foi forte que até passou mal Quando amanheceu foi parar no hospital Depois de uma noite dando no couro Ele entrou no soro pra ficar legal Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ser macho Só sei que essa dona é boa de cama Quando ela pega o machão, sente o drama Ela pega fogo em cima do colchão Parece ligada em alta tensão E o cara tem que ter aquilo roxo Se o cara for frouxo não dá conta não Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ser macho Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ser macho Eu nasci de uma mulher Revivo pra mulherada Quem tem mulher tá com tudo Quem não tem não tá com nada Já dizia o poeta Num poema que escreveu O poeta era ele Louco por mulher sou eu Bate na palma da mão Samba na ponta do pé Bate na palma da mão Samba na ponta do pé E me diz qual é o homem Que não gosta de mulher E me diz qual é o homem Que não gosta de mulher Loirinha, moreninha Altoona, baixinha Gordinha, magrinha O importante que seja só minha Loirinha, moreninha Altoona, baixinha Gordinha, magrinha O importante que seja só minha Pode até não ser chegada Mas tem uma do seu lado Pode até não ser chegada Mas tem uma do seu lado Eu nasci de uma mulher Revivo pra mulherada Quem tem mulher tá com tudo Quem não tem não tá com nada Já dizia o poeta Num poema que escreveu O poeta era ele Louco por mulher sou eu Bate na palma da mão Samba na ponta do pé Bate na palma da mão Samba na ponta do pé E me diz qual é o homem Que não gosta de mulher E me diz qual é o homem Que não gosta de mulher Loirinha, moreninha Altoona, baixinha Gordinha, magrinha O importante que seja só minha Loirinha, moreninha Altoona, baixinha Gordinha, magrinha O importante que seja só minha Pode até não ser chegada Mas tem uma do seu lado Pode até não ser chegada Mas tem uma do seu lado Loirinha, moreninha Altoona, baixinha Gordinha, magrinha O importante que seja só minha Loirinha, moreninha Altoona, baixinha Gordinha, magrinha O importante que seja só minha Pode até não ser chegada Mas tem uma do seu lado Pode até não ser chegada Mas tem uma do seu lado A noite que passou eu não dormi Com uma paixão dentro do peito Hoje eu tô mole pra chorar Hoje eu tô que tô daquele jeito Hoje eu não tô valendo nada Estou precisando de carinho Já vou avisando a mulherada Se quiser pular em mim Eu tô facinho, eu tô facinho Já vou avisando a mulherada Se quiser pular em mim Eu tô facinho, eu tô facinho Hoje eu caio na folia Hoje eu durmo no relento Vou virar a madrugada Se a noite estiver gelada Arranjo um jeitinho esquento Esquento, 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 esquento Tô zoado, apaixonado Tô doente de amor Hoje eu topo o que vier Qualquer paixão me diverte Pra qualquer lugar eu vou A noite que passou eu não dormi Com uma paixão dentro do peito Hoje eu tô mole pra chorar Hoje eu tô que tô daquele jeito Hoje eu não tô valendo nada Estou precisando de carinho Já vou avisando a mulherada Se quiser pular em mim Eu tô facinho, eu tô facinho Já vou avisando a mulherada Se quiser pular em mim Eu tô facinho, eu tô facinho Hoje eu caio na folia Hoje eu durmo no relento Vou virar a madrugada Se a noite estiver gelada Arranjo um jeitinho esquento Esquento, 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 esquento Tô zoado, apaixonado Tô doente de amor Hoje eu topo o que vier Qualquer paixão me diverte Pra qualquer lugar eu vou Hoje eu topo o que vier Qualquer paixão me diverte Pra qualquer lugar eu vou Eu tô facinho, eu tô facinho Feito pica-pau na madeira Vai picando, vai picando E a saudade no meu peito Vai sangrando Machucando, coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho E você apareceu Eu provei do seu carinho Seu calor me aqueceu Na fogueira da paixão Meu desejo acendeu E no frio da solidão Tô sofrendo o seu adeus Feito pica-pau na madeira Vai picando, vai picando E a saudade no meu peito Vai sangrando Machucando, coração apaixonado Tá chorando, tá chorando Seu amor jogou a flecha Acertou o meu coração O meu peito que era festa Hoje chora, hoje chora a solidão Tá chorando, tá chorando Tá chorando, tá chorando Me encheu Me encheu de esperança Foi embora tão depressa Me deixando só lembrança Você me tirou do fogo 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 Uma conversão sensacional Uma noite o Eno foi no corró Dançou demais e acabou perdendo Com a ruela que pra ele vale ouro Tá procurando, tá chorando, tá sofrendo Quem tá com a ruela do Eno? Quem tá com a ruela do Eno? Quem tá com a ruela do Eno? Não adianta disfarçar Nem ficar escondendo Quem tá com a ruela do Eno? Quem tá com a ruela do Eno? Não adianta esconder Que eu vou ficar sabendo Subi no palco e falei o acontecido Ninguém deu bola, ninguém quis me ajudar Mas quem estava com a ruela do Eno? Dava pra ver quando ia dançar Procurei no forró a noite inteira Saí de lá, tava quase amanhecendo O meu amigo vai dar uma recompensa Vamos pegar quem tá com a ruela do Eno Quem tá com a ruela do Eno? Quem tá com a ruela do Eno? Quem tá com a ruela do Eno? Não adianta disfarçar Nem ficar escondendo Quem tá com a ruela do Eno? Quem tá com a ruela do Eno? Quem tá com a ruela do Eno? Não adianta esconder Que eu vou ficar sabendo Na confusão Então chamaram a polícia Que já chegou Descendo o pau e batendo Eu só sei o que apanhou Até quem não tava com a ruela do Eno Mas no tumulto eu estava de olho Saí um cara que até hoje tá correndo E a polícia tá na cola, tá achando Que esse sujeito tá com a ruela do Eno Quem tá com a ruela do Eno? Quem tá com a ruela do Eno? Não adianta disfarçar Nem ficar escondendo Quem tá com a ruela do Eno? Não adianta esconder Que eu vou ficar sabendo Siba Gandaia Cerveja Sanfona e mulherada É bom demais da conta Mulher de mini saia É bom demais da conta Ficar só na gandaia É bom demais da conta Passar a mão por baixo É bom demais da conta Mas se pegar no cacho É ruim demais da conta Namoro no escurinho É bom demais da conta Ganhar e dar carinho É bom demais da conta Brincar de pega, pega É bom demais da conta Mas se o pai dela pega É ruim demais da conta Brincar de pega, pega É bom demais da conta Mas se o pai dela pega É ruim demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá Eu tô na onda O tanque dessa sanfona É bom demais da conta É bom demais da conta É bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá Eu tô na onda É bom demais da conta Amizade colorida É bom demais da conta Mas se pegar barriga É ruim demais da conta Cerveja bem gelada É bom demais da conta Domingo uma pelada É bom demais da conta Fletar mulher casada É bom demais da conta Mas se o marido plaga, é ruim demais da conta Fletar mulher casada, é bom demais da conta Mas se o marido plaga, vai fundo É ruim demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda O toque dessa sanfona, é bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda Desse com essa mulherada, é bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda O toque dessa sanfona, é bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda Desse com essa mulherada, é bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda Desse com essa mulherada, é bom demais da conta É bom demais da conta É bom demais da conta É bom demais dar conta, é bom demais dar conta Toda noite saio eu pelas noitadas, milhares de madrugadas Pra andar de bar em bar, sem encontrar a mulher que é meu prêmio Essa é a vida de um boêmio, que nasceu para chorar Por coincidência a todos os pares que frequento Noventa e nove por cento, sempre toca uma canção E eu me envolvo naquela melodia E ao ouvir a boemia, me entrego ao garrafão Boemia, aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição E eles dizem, ele voltou E alguém vem me consolar E a minha conta alguém já pagou E me convidam pra ir pra outro bar E quando chego no outro bar A mesma canção a tocar Vai até raiar o dia E a canção assim me diz Que eu troquei quem mais me quis Pra viver na boemia E quando chego no outro bar A mesma canção a tocar Vai até raiar o dia E a canção assim me diz Que eu troquei quem mais me quis Pra viver na boemia E eles dizem, ele voltou E eles dizem, ele voltou E a minha conta no outro bar E a minha conta alguém já pagou E a minha conta patrota E quando chego no outro bar A mesma canção a tocar Vai até raiar o dia E a canção assim me diz Que eu troquei quem mais me quis Pra viver na boemia Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Poeira sobe pro alto Lá em cima faz garacó Bate a bota no chão Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Poeira sobe pro alto Lá em cima faz garacó Rodeio paixão e viola Tô gastando a sola neste batidão A morena suspira em meus braços No firme compasso do meu coração Eu tenho que chegar o tempo Que o trem é cosquendo Mas vou me dar bem Enquanto a sampa na jora Eu cutuco na espora E não tem pra ninguém Bate a bota no chão Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Poeira sobe pro alto Lá em cima faz garacó Bate a bota no chão Bate a bota no chão Hoje trem, chapéu na cabeça, suor e cerveja Mulher de montão Mulher de montão Emoção pulando no peito Bate a bota no chão Bate a bota no chão Bate a bota no chão Fazendo levanta no chão Boeira sobe pro alto Lá em cima faz caracol Boeira sobe pro alto Lá em cima faz caracol Bate a bota no chão Umas gostam do certinho E outras do atrevido Umas gostam de carinho Outras tapa no ouvido Umas gostam com jeitinho Outras meio animal Mas do que elas mais gostam Vou dizer quem é o tal Puxa cabelo Rasga a roupa E arranca a saia Mete o tapa E bate Xinga Xinga E bate Pede mais Quebra a cama Vira a noite No sofá Elas falam No certinho Mas dá No carinho Safado Tem seu lugar Música Umas dizem que o certinho É homem pra namorar Outras dizem que o certinho É o homem pra casar Umas dizem que o certinho É o cara mais correto Mas na hora do amor O safado Come e quer Puxa cabelo Rasga a roupa E arranca a saia Mete o tapa E bate Xinga Xinga E bate Pede mais Quebra a cama Vira a noite No sofá Elas falam No certinho Mas dá No carinho Safado Tem seu lugar Música 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 O certinho Dá presente E manda O certinho Faz da hora Do carinho O safado Tem seu lugar Puxa cabelo Rasga a roupa E arranca a saia Mete o tapa E bate Xinga Xinga E bate E perde mais Quebra a cama Vira a noite No sofá Elas falam No certinho Faz da hora Do carinho O safado Tem seu lugar Música Do que a mulher Do que a mulher mais gosta Eu agora vou dizer Meu jeitinho sem vergonha Faz a mulher derreter Fala mansa e muito lero Ela começa a tremer Digo um monte de mentira A mulher é da suspira E tudo pode acontecer Conversa no pé do ouvido Ela se abre todinha Digo que ela quer ouvir E ela se entrega inteirinha Malandragem muito charme A fera fica manzinha Este é seu ponto bravo Homem que é bom de papo Faz mulher perder a linha A mulher vive sonhando Com seu príncipe encantado Se for bonito até pode Ser mentiroso e safado Não adianta ser honesto Sério e apaixonado Digo um monte de lorota É isso que ela gosta E o peixe tá fisgado Conversa no pé do ouvido Ela se abre todinha Digo que ela quer ouvir E ela se entrega inteirinha Malandragem muito charme A fera fica manzinha Este é seu ponto bravo Homem que é bom de papo Faz mulher perder a linha Conversa no pé do ouvido Conversa no pé do ouvido Ela se abre todinha Digo que ela quer ouvir E ela se entrega inteirinha Malandragem muito charme A fera fica manzinha Este é seu ponto bravo Homem que é bom de papo Faz mulher perder a linha O que anda acontecendo com você Meu bem Qual é a razão desta mágoa Que traz escondida Você mudou completamente Nossa relação Nossas noites de amor Estão proibidas Você já não é mais a mesma Quando vai deitar Veste o seu roupão de banho Pra se proteger Finge estar muito cansada E vira pro canto Eu me esforço Pra esconder meu pranto E amanheço sem amar você Há tempo eu venho notando Esse seu jeito estranho Se antes você nem ligava Pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo Nas horas que eu mais preciso Abra o jogo paixão Abra o jogo paixão Será que um outro Adão Entrou no meu paraíso Você já não é mais a mesma Quando vai deitar Veste o seu roupão de banho Pra se proteger Finge estar muito cansada E vira pro canto Eu me esforço Pra esconder meu pranto E amanheço sem amar você Há tempo eu venho notando Esse seu jeito estranho Se antes você nem ligava Pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo Nas horas que eu mais preciso Abra o jogo paixão Será que um outro Adão Entrou no meu paraíso Cuidado com o casamento Não é brincadeira não Não é brincadeira não De uma pequena briga Nasce a separação Tem que evitar o ciúme Ter confiança no taco Casamento é igual cachumba Se não cuidar vai pro saco Tem homem atrapalhado Mas que levado da brega Mas que levado da brega A noite vai pro fofó Deixa em casa a mulher só Curtindo a maior sonela Volta liso igual que a água Perde a calça e cueca Vem um tostão na carteira Chamando chuca de geca A mulher vira uma fera Que quebra o pau com razão É prato pra todo lado Mais um lar desmoronado Faz uma separação Cuidado com o casamento Não é brincadeira não De uma pequena briga Nasce a separação Tem que evitar o ciúme Ter confiança no taco Casamento é igual cachumba Se não cuidar vai pro saco Tem muito homem safado Tem mulher que é regateira O marido trabalhando E ela só passeando Zoando a semana inteira Pula cerca e janela Dizendo que foi na feira Marido desconfiado Dão a prensa na parceira Não tem homem que aguenta Mulher que não é sincera Pra tudo tem um limite Da briga nasce o desquite E o casamento já era Cuidado com o casamento Não é brincadeira não De uma pequena briga Nasce a separação Tem que evitar o ciúme Ter confiança no taco Casamento é igual cachumba Se não cuidar vai pro saco Vai pro saco Vai pro saco Se não cuidar Vai pro saco Eu vou dançar Eu vou dançar até quebrar O salto da bota Eu vou pular Eu vou cantar Eu vou beber Vou namorar Eu vou deixar A mulherada louca Eu vou beijar na boca Até o dia amanhecer Eu vou dançar Até quebrar O salto da bota Eu vou pular Eu vou cantar Eu vou beber Vou namorar Eu vou deixar A mulherada louca Eu vou beijar na boca Até o dia amanhecer Estou sentindo o cheiro De mulher bonita Estou ouvindo Uma sanfona apaixonada Gente dançando Parecendo um formigueiro E esse piseiro Vai rasgando a madrugada Eu vou dançar Até quebrar O salto da bota Eu vou pular Eu vou cantar Eu vou beber Vou namorar Eu vou deixar A mulherada louca Eu vou beijar na boca Até o dia amanhecer Eu vou dançar Até quebrar O salto da bota Eu vou pular Eu vou cantar Eu vou beber Vou namorar Eu vou deixar A mulherada louca Eu vou beijar na boca Até o dia amanhecer Eu vou dançar Eu vou dançar Até quebrar O salto da bota Eu vou pular Eu vou cantar Eu vou beber Vou namorar Eu vou deixar A mulherada louca Eu vou beijar na boca Até o dia amanhecer Eu tô feliz Vem no meio Do furdunço Tô parecendo Raposa No galinheiro Estou pulando Igual pipoca Na panela A vida é bela Quando eu estou No biselho Eu vou dançar Até quebrar O salto da bota Eu vou pular Eu vou cantar Eu vou beber Vou namorar Eu vou deixar A mulherada louca Eu vou beijar na boca Até o dia amanhecer Eu vou dançar Até quebrar O salto da bota Eu vou pular Eu vou cantar Eu vou beber Vou namorar Eu vou deixar A mulherada louca Eu vou beijar na boca Até o dia amanhecer Cortando longas rodovias Esse é o dia a dia Do caminhoneiro Na batalha dura Do transporte Vou de sul ao norte No chão brasileiro Distante da minha família Na Belém, Brasília Me arrumo a São Luís Quando é alta A madrugada Faço uma parada Em Imperatriz Vou rompendo estrada Fora E não vejo a hora Pra descarregar Lá em casa Quem não me esquece Pede numa prece Pra Deus me guiar Ela é tudo em minha vida A coisa mais linda Que Deus fez pra mim Parece que estou ouvindo Seus lábios sorrindo Me dizendo assim Cuida bem caminhoneiro Vai cumprir sua jornada Peço a Deus que te proteja Dos perigos das estradas Cuida bem caminhoneiro Volte logo pro seu lar A pessoa que mais te adora Tá contando as horas Pra te ver chegar Cuida bem caminhoneiro Vai cumprir sua jornada Peço a Deus que te proteja Peço a Deus que te proteja Dos perigos das estradas Cuida bem caminhoneiro Volte logo pro seu lar A pessoa que mais te adora Tá contando as horas Pra te ver chegar Desde pequeno meu pai sempre me dizia Filho vai chegar o dia que alguém vai te oferecer Uma cachaça Uma cerveja ou algo mais Lembre do seu velho pai Senão você vai sofrer Gente que bebe Perde o rumo na vida Fique longe da bebida Isso só dá confusão Eu fui crescendo naquilo Sempre pensando E o tempo foi passando Até que veio a paixão Paixão chegou Não aguentei Bateu, doeu, peito, gemeu E eu chorei Eu esqueci tudo o que o velho falou E hoje eu bebo pra esquecer um grande amor Paixão chegou Não aguentei Bateu, doeu, peito, gemeu E eu chorei Eu esqueci tudo o que o velho falou E hoje eu bebo pra esquecer um grande amor Agora sou um homem apaixonado Vivo desorientado Sem saber pra onde vou Tomo cerveja e essa paixão não passa Quanto mais bebo cachaça Mais aumenta minha dor Nesse dilema Pergunto a cada instante Porque o mais importante Ele não quis me contar Ficou em mim tudo o que ele falou Mas por que não avisou Que eu ia me apaixonar Paixão chegou Não aguentei Bateu, doeu, peito, gemeu E eu chorei Eu esqueci tudo o que o velho falou E hoje eu bebo pra esquecer um grande amor Paixão chegou Não aguentei Bateu, doeu, peito, gemeu E eu chorei Eu esqueci tudo o que o velho falou E hoje eu bebo pra esquecer um grande amor Paixão chegou Não aguentei Bateu, doeu, peito, gemeu E eu chorei Eu esqueci tudo o que o velho falou E hoje eu bebo pra esquecer um grande amor Se você não é feliz Vivendo ao lado dela Se o amor saiu do peito E fugiu pela janela Se ela já não te ama E há tempo não te espera Faz as malas, puxa o carro Deixa que eu cuido dela Eu cuido dela Eu cuido dela Com muito amor e carinho Deixa que eu cuido dela Eu cuido dela Eu cuido dela Amigo não se preocupe Pode ir Eu cuido dela Eu cuido dela Mulher tem que ser tratada Com carinho e muitos beijos Todo dia ser amada Saciar os seus desejos Você não cuidados Você não cuidou direito E frustrou o sonho dela Vai saindo de fininho Deixa que eu cuido dela Eu cuido dela Eu cuido dela Deixa que eu cuido dela Deixa que eu cuido dela Eu cuido dela Amigo não se preocupe Pode ir que eu cuido dela Eu cuido dela Eu cuido dela Com muito amor e carinho Deixa que eu cuido dela Eu cuido dela Eu cuido dela Amigo não se preocupe Pode ir que eu cuido dela Música Porém sua sorte foi triste demais, perdeu seus pais quando era menino Perdendo aqueles que queria bem, jurou que também matava o assassino Até que um dia comprei tua idade, cheio de maldade, seguiu seu destino Música Levando consigo, capando e grabuco, deixando maluco o povo nordestino Por todas as partes era fogo, sem brasa, bisouro, sem asa, passava de ninho Tinha no cibando muitos valentão, tinha mergulhão e também ponto fino Os mais destemidos desta cabroeira era Antônio Ferreira, Curisco e Sabino Maria Bonita, sua companheira, era sempre a primeira a pegar no fuzil Por todas as partes onde o pando passava, ali se travava uma luta febril Nem mesmo o governo eles não respeitavam, até enfrentava a polícia civil Foi tanta fumaça que subiu ao léu, por isso é que o céu ficou cor de aneio Música A paz e o sossego já não existia, até que um dia a sua hora chegou Tenente, bezerra, valente e ligeiro, nos cangaceiro uma carga acertou Lá se foi o rei, rainha e bandido, e outros fugido ao sertão deserto Com esta notícia o nordeste sorriu, o curisco sumiu e o lampião se apagou Música 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 Música